Minecraft, mas se eu tomar dano eu troco de jogo Que legal, eu tô no bioma de árvore branca aqui, velho Nunca vi isso aqui na minha vida E isso que você não aguenta... Ah, eu tomei dano já Fala aí, pessoal, agora eu tô aqui no Stabogaz de novo, mano E dessa vez eu não vou morrer, tá bom? Relaxa que aqui eu sei uma tática, ó Aqui eu sei uma seta Se liga aqui, ó Se liga aqui, ó Aí, ó, vem nesse aqui, ó Vou morrer NAAA Fala aí, pessoal, agora eu tô aqui no mapa do... Do murder aqui, do Roblox, sei lá, velho Tô aqui com o meu pinguinho chupeta E a gente vai ficar vivo, né, cara? Tá tudo bem, mano Vou pegar as moedinhas aqui E aí, pessoal, tudo bem? Cara, mano, tem alguém morto aqui Ai, meu Deus, sai, 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 sai